Sim, hoje nós vamos então falar sobre certificação na UAB, o Tolkien, olha só, como é que tira a inscrição na UAB, como é que faz, como é que vai peticionar. Hoje então eu vou responder a pergunta da Fernanda Marocco, que pergunta então sobre certificação na UAB e Tolkien. Então pessoal, olha só, vou mostrar para vocês, deixa eu ver se vai focar, essa sou eu perante a UAB, tá pessoal? Comenta aqui embaixo se você acha que eu estou com cara de jovem nessa carteira, se eu estou mais aqui ou aqui, eu não sei, porque todo mundo fala a mesma coisa, então fica aí a minha dúvida, né? Essa aqui pessoal, tá, esse aqui é o cartão do qual você vai sempre utilizar ele, esse cartão que é meio rosinha, meio vermelho, nas suas audiências, tá? Porque aqui contém o teu número de inscrição, o meu está aqui em cima, tem o teu nome, tem o teu RG, o teu CPF, o nome da tua mãe, do teu pai, a tua data de nascimento, então é basicamente com isso aqui que você trabalha. Essa outra carteira vermelha aqui é a tua carteira de profissional, inclusive olha só o que aconteceu com a minha, tá vendo que ela tá, eu acho que ela pegou a água e eu cuidei bem dela, só que ela ficou na bolsa, olha só. E agora eu nem uso mais na bolsa, agora nem uso mais na bolsa justamente porque estragou, né, esse pedacinho ali, né pessoal? Então essa aqui, ó, é a carteira vermelha e aqui também tem os seus dados, a inscrição e aqui, ó, eu posso colocar várias informações, mas isso aqui, eu creio que a função disso aqui, por exemplo, quando você é associado e deseja registrar também que tá trabalhando em algum lugar, eu acho que é pra isso que serve essas anotações, pra impedimentos, processos na UAB que você responde, às vezes também pode acontecer isso. Então o que você vai precisar utilizar mais é da tua carteira, do teu cartãozinho, né, cartão rosa ou vermelho, você que sabe. Então assim, ó pessoal, como é que faz a inscrição na UAB, né? Saiu o edital, saiu os nomes dos aprovados, você vai consultar o edital da UAB que geralmente é no site mesmo do exame de ordem, né, é o principal site que tiver ali, o primeiro da página, quando você coloca UAB, FGV, já vai consultar ali, e o teu processo de inscrição. Como você sabe, ou se não sabe, já tô te avisando aí, que você tem que ver então o artigo da UAB que fala, né, do Estatuto da Ordem, que fala então sobre a inscrição do advogado. E lá tem todas as informações também no seu edital, vai ter toda a documentação que você precisa. Acredito que não vale a pena eu falar aqui pra vocês todos os documentos, porque vocês têm que se ater, então, ao edital, né? Como é que faz então a inscrição na UAB? Você pega toda essa documentação, até se você for, no meu caso, quando eu fui, né, servidora pública, eu tive que pedir então pra sair, eu pedi porque eu quis mesmo, né, eu já ia exercer a advocacia, mas eu fiz esse pedido, e também você tem que comprovar que você saiu, ou que você, ou que o teu cargo dentro do setor público não é incompatível, né, com a advocacia. Então, isso aí você também vai precisar. Então, todos os teus documentos pessoais, você deixa então na UAB, ou você manda pelos correios. Eu deixei na UAB, né, de Florianópolis, que é aqui próximo, porque pra mim foi mais cômodo do que eu mandar pelos correios, e demorar, e realmente estava com uma pressa, né, quanto a isso. Então, você vai lá, deixa na UAB, ou manda pelos correios, e eles vão marcar, então, uma data de julgamento, pra ver, então, se com toda a documentação, você está realmente apto e habilitado para ser advogado. Depois disso, pessoal, é que, geralmente, né, pelo menos aqui na UAB da minha cidade, né, na subseção de Itapema, com o teu deferido, depois, né, dessa decisão que vai ter, esse teu julgamento, se você está apto ou não para ser advogado, quem faz esse julgamento é a UAB, tá, pessoal? A UAB, no caso, do Estado, né, Então, eles julgam se você está apto ou não, e essa decisão, né, vem com todo um processo, que aí é um processo interno da UAB, vem para a subseção que você se cadastrou. E nessa subseção, então, vai ter uma cerimônia, né, muitas vezes mais simples, assim, de entrega da carteira. E é aqui que você recebe, então, tanto o cartão como a carteira. E agora, eu vou explicar para vocês o seguinte, depois que você, nesse dia, você faz o juramento, e após isso, então, após esse teu juramento público, né, é que você está apto a advogar e já pode peticionar. Mas, é muito importante que, se você não tiver esse instrumento aqui, ó, maravilhoso, que é o TOC, você não vai peticionar em lugar nenhum, pelo menos aqui em Santa Catarina, não vai mesmo. É, deixa eu mostrar para vocês, ele não é, ele não é um pendrive, apesar dele ser, né, ter a característica, deixa eu mostrar aqui para vocês, vamos ver se vai aparecer, assim, acho que não, está focando mais em mim. É, mas é como se fosse um pendrive normal, né, que você vai inserir no teu computador e vai conseguir peticionar. Mas, como é que funciona isso aqui? Esse aparelhinho aqui, você adquire ele à parte, tá, pessoal? Então, tem uma taxinha e mais um valor, é, uma taxa de trinta e poucos reais, pelo menos aqui em Santa Catarina, e depois também, vou para adquirir ele, cento e poucos reais, tá? Então, já, já, de antemão, já sai perdendo dinheiro, né, mas tudo pela profissão, pela advocacia. E, aí você marca, então, um dia com o pessoal que faz esse certificado digital, e lá eles vão bater foto sua, eles vão fazer você assinar vários termos. Olha, pessoal, para mim, parecia uma entrevista do FBI, tá? É, foi muito, muito criterioso mesmo, eles perguntam tudo, seu endereço, batem foto, né, como eu falei para vocês. É, pegam assinaturas em vários termos de compromisso para certificar que é você que está peticionando. O que eu acho uma besteira, né, porque se eu entregar isso aqui para o estagiário do escritório, ele vai peticionar, então... Mas, para toda uma segurança, porque isso aqui pode dar muita confusão, né, se for utilizado para um meio que não é o que a gente espera, e... Mas, hoje, para você peticionar, a coisa mais importante é o seu token, tá? Antigamente, pessoal, é interessante falar que tem um leitor para esse... Aqui, ó, para esse chipzinho da carteira da UAB, tá? Que também serve como token, mas esse é mais antigo. Pelo menos agora que existe esse token aqui, não... Pelo menos na UAB não entregam mais esse... Aquele leitor aqui. Então, tem pessoas que eu sei que, mesmo estagiando, né, utilizam isso aqui do advogado também para peticionar, Mas, hoje, utilizamos mais isso aqui, que é o token tipo pendrive, tá bom, pessoal? E aí, você também tem que baixar alguns sistemas do computador, certificados, da CertSync, um negócio assim, que aí as pessoas habilitadas podem dar melhor essa informação para você. E aí, você cadastra no site do tribunal, né, a tua senha, que daí, com isso aqui habilitado, ele já vai habilitar com o tribunal do seu estado e vai ser bem mais prático para você utilizar. Então, é tudo mais ou menos integrado. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero agradecer demais a pergunta da Fernanda Maropo. E foi muito interessante, né, até eu queria já ter falado sobre esse tema aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês no nosso quarto vídeo. E aí, eu espero que vocês tenham gostado. 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 E aí, eu espero que vocês tenham gostado.